A Defesa Civil informa Nesta terça-feira, 26 de setembro, o dia amanhece com presença de tempo firme e o sol aparece entre nuvens em todo o estado de São Paulo. O destaque para o dia ainda gira em torno das temperaturas, que aumentam gradativamente no decorrer das horas e contribuem para que a sensação seja de calor e abafado em todo o estado. No período da tarde, com a incidência de umidade vinda do Oceano e da Amazônia sobre a região, existe condições para pancadas de chuva acompanhadas de vento, raios e até mesmo granizo em alguns pontos. Em algumas regiões, os índices de umidade relativa do ar devem cair, e a tendência é que o risco para incêndios clorestais aumente. A máxima para esta terça-feira é de 36 graus e mínima de 19 na capital paulista. Em Araraquara, a máxima será de 40 graus e mínima de 24 graus. Em Franca, máxima de 39 e mínima de 24 graus. Já para a região de Ribeirão Preto, máxima de 43 graus e mínima de 24 graus. Defesa Civil do Estado de São Paulo A Quinta-feira é de 40 graus e mínima de 24 graus. Torque-feira é de 50 graus e mínima de 25 graus.